Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olá, queridos. Vamos ter mais um congresso agora no mês de dezembro de 2024. Vai ter início no dia 29 de dezembro de 2024, até o dia 2 de janeiro de 2025. E você é o nosso convidado especial. O título do nosso congresso vai ser Cristo em mim. Nunca houve um tempo mais urgente em que nós precisamos ser revestidos da justiça de Cristo. E nós vamos estar, então, realizando esse congresso. Serão alguns os palestrantes, Silverino Kiu, que vos fala, Alexandre Dantas, Link, Harry, Kleber, Moses e a irmã Célia Querubim. Estes vão estar palestrando neste congresso que eu tenho certeza que poderá ser um divisor de águas na vida de cada um de vocês, tá? Entrem em contato, façam a sua inscrição. Aqui está o contato do irmão Davison, da irmã Célia. Eles vão atendê-los com todo carinho e vai ser uma grande alegria ter vocês uma vez mais conosco, tá bom? Então, estão abertas as vagas. Muitas pessoas têm entrado em contato. Faça sua inscrição e não fique de fora deste evento que, com certeza, vai cobrir a sua vida com a justiça de Cristo. Deus seja louvado e nos encontramos aqui em dezembro. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançados.